Música Bom dia Sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje vou-vos falar de como tem sido A experiência aqui com Com a moto A ver de caralho Depois o problema é dos carros Para os carros é que atropelam os gajos Passam no vermelho Com uma puta de uma calma Queria-vos falar de como De como tem sido Acerca da moto Então Ele ficou em ponto de morte Como tem sido estes 6 meses Com a moto Eu já lhe fiz cerca de 6 mil e tal quilómetros E Já tenho uma ideia Mais real Mais real do que é Do que Das capacidades E das qualidades Da Da Leão de Chino E estava à espera De ter oportunidade De fazer assim um passeio maior Estava à espera Estava à espera De ter oportunidade De fazer assim um passeio maior Para Para conseguir perceber Como é Como é passar assim Fazer muitos quilómetros seguidos E passar assim muito tempo A conduzir a moto Seguido Finalmente Consegui ir à Serra de Arga Como viram Há dois vídeos atrás Ainda foram Cerca de 300 quilómetros Que fiz numa tarde E Pá E a moto em Em estrada Em primeiro lugar Em primeiro lugar Não é a moto ideal para a outra estrada É uma naked Nenhuma naked É ideal para a outra estrada Mas esta faz Faz velocidades cruzeiro Entre os 120 e os 140 com Com facilidade E não se torna cansativa Cheguei a casa Com as pernas Um bocadinho maçadas Por causa desta posição Que ainda não estava habituado a ter Tanto tempo assim As pernas nesta posição Era a única coisa Que sentia assim um bocado mais cansada Não me doeu Os braços e os pulsos Não me doeu o pescoço Normalmente Ficava-me sempre A doer o pescoço Na outra moto Na Spire Light Nada de duas de costas A nível de conforto O banco Não fica com o traseiro dureído A nível de conforto A moto é muito boa Sim Não estou a dizer que isto é mais confortável Com uma Com uma Trail Ou com uma Sport Tourer Que são motas especificamente Para fazer quilómetros Mas para a moto que é Acho Achei a moto bastante confortável Depois isto na É uma moto muito ágil E nas curvas da serra É deliciosa É muito fácil de conduzir É divertida Permite uma condução descontraída Que a mim em particular Que a mim em particular Dá-me muito Dá-me muito prazer Portanto Em cidade A moto é ágil É bem equilibrada Não se sente o peso dela É fácil de De manoeuvrar A nível de fiabilidade Está a ter-se portado bem O único contratempo que aconteceu Foi aqui o O quadrante que deixou de funcionar Ficou escuro Teve que ser substituído E um quadrante novo É um Estouro Do Caraças Portanto Eu consegui arranjar este usado Descou bem mais barato E está a funcionar De resto Pá Ainda não perdeu nenhum parafuso Como dizem para aí Dizem que está perto dos parafusos Acho que perto mais parafusos eu Que a moto Ela ainda não perdeu nenhum Portanto a nível de fiabilidade Nada a assinalar A nível de consumos Os consumos isto O mínimo que eu consegui fazer Foi 3.9 E o máximo Foi 4.7 Normalmente A minha Com a minha condução A moto Gasta a volta dos 4.1 4.2 Por aí Além da moto Ser fácil e ágil Para o motor Embora não seja É um motor muito potente É um motor que é muito disponível Ele tem uma curva Ele tem uma curva de binário bastante plana Ele ali a partir das 4.000 Ele acorda ali á volta das 6.000 Acorda a sério Mas a partir das 4.000 a gente acelera e a moto vai Isto promete que em estradas mais sinuosas e com mais equilíbrio Façam uma condução perfeitamente descontraída Nunca se sente falta de potência O que é que eu vos queria dizer mais acerca da moto O que é que eu vos queria dizer mais acerca da moto Foram sobretudo Foram sobretudo Nas TRK Nas primeiras As primeiras TRK A qualidade de montagem não era adesejável Havia ali algumas coisas que falhavam Mas o grande problema das TRK Foi que algumas vinham com a centralina mal programada E foi preciso programar as centralinas E esse foi o grande problema Ou foi o problema maior das TRK Nesta moto, este motor É bem mais rápido que na TRK É um motor que já está há muito tempo no mercado E a nível mecânico não tem falhado E a nível mecânico não tem falhado Foi mesmo só o problema das reprogramações das centralinas Isto tem material A moto está muito bem montada Para quem ainda tiver receio Da Bmaila Esta moto é 2018 não se nota para o passar dos anos ou o passar do tempo para já já tem alguns quilómetros, já está ali a rondar os 20 mil a montagem é boa, eu acho que a moto está bem montada o material também, o material é de qualidade ou aquele material mais sustentável de dar problemas caros de, problemas que depois são caros de resolver as expressões da frente são Marzocchi, o ABS é da Bosch, a centralina é da Bosch a injeção é da Delphi, portanto não estamos aqui a falar, estamos a falar de firmas que têm material de qualidade eu adoro a moto, eu acho a moto absolutamente fantástica serve perfeitamente para os meus, para o uso que eu lhe dou era exatamente aquilo que eu queria, eu gostei da moto desde que ela saiu e pronto, depois acabei por comprar uma pá, eu já não falo da estética, eu acho a estética da moto acho a moto muito bonita e até hoje ainda não encontrei ninguém que dissesse que a moto era feia mas a estética é uma questão de gosto, é uma coisa muito pessoal há uma moto exclusiva, acaba por ser uma moto um bocado exclusiva porque eu nestes 6 meses de convivência nunca me cruzei com outra na estrada portanto é uma moto que não é muito vista é pá, aí basicamente é isso, a moto tem-se portado bem não tem dado problemas, os consumos estão dentro daquilo que é expectável e espero que assim continue, não há muito para dizer e ainda bem, se soubesse muito para dizer, é que era mau sinal e é tudo, era o que eu gostei de ter para falar dizer que, basicamente queria dizer que estou muito contente com a moto que gosto, gosto muito de a conduzir e tem corrido tudo bem e pronto, era só isso fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo vídeo